Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo pra vocês. Hoje nós vamos estar aqui instalando o FIFA 07. Antes eu vou apertar o pause aqui. Tá aí pessoal, FIFA York do CUP 2007. Tá bom o jeito. Vambora. Pessoal, já finalizei aqui, tá bom? Terminar o inicial FIFA 07. Vou dar um pause. Pronto, pessoal, já. Eu já configurei, vou fazer um jogo amistoso. Amistoso. Tá, nossa. São Paulo. Vamos embora, FIFA 07 A tendência de equilíbrio e de um ótimo jogo Souza Gustavo Neri Que parceiro da zaga E agora? A defesa abriu e ele chutou Pena que pegou mal na bola Errou feio ali Foi a primeira vez que a bola chegou pra ele Boa cabeçada Gustavo Neri Aloysio Enfiou um pé lá de trás Foi uma bomba Mas muito alta Tiro de meta Bela cabeçada Sem medo Que belo passe no ataque Acho que ele escorregou na hora de chutar Que pena Ele não teve espaço Nem visão pra essa finalização Uma tentativa ruim Nossa Foi bem ali de cabeça Roger Carlos Alberto Desagou na bola Sem falta Júnior Mineiro Josué Souza Ed Carlos Fabão Júnior Souza Dominou o ataque O lance é bom Leandro Uma defesa incrível Parecia que a bola ia entrar Mas o goleiro desviou De raspão A bola gruda no pé de quem sabe jogar Danilo com ela Muita confusão ali no meio Mas ele consegue sair bem Masquerano Ele recebe livre de marcação Que grande chance Tiro de meta O goleiro vai repor a bola em jogo André Dias Bom passe Aloysio Vai com ela Danilo Pode tocar agora Olha o gol Perigo afastado pela defesa André Dias Ed Carlos Souza Danilo Não Ela vai no travessão Eu achei que fosse entrar Boa intervenção de cabeça Olha que chance Ótima defesa Usou a pontinha dos dedos Para desviar Esta bola tinha um endereço Ótimo lugar para ganhar a bola Que chance Mineiro Ed Carlos André Dias Júnior Cortou o passe E ficou com a bola Carlos Alberto Josué Aluísio Aluísio Pedão 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 a Rade E foi Muita precisão nesse chute Acho que ele colocou a bola Exatamente onde queria Eles apertaram Ali o zagueirão Entregou a rapadura Aí foi só marcar Vai continuar o jogo por aqui 1 a 0 por enquanto Entrou muito bem para ganhar a posse de bola ali na lateral Se manda pela lateral por aqui Dominou, olhou para a área Pode cruzar Tiro de canto Boa chance Chega bem a defesa para cortar o ataque Carlos Alberto Favão Apenas um gol neste primeiro tempo Um dos times perdeu chances demais E por isso o jogo continua indefinido Se acertarem a contaria Podem construir uma goleada no segundo tempo Roger Marcelo Matos A bola gruda no pé de quem sabe jogar Danilo com ela Aluísio Toda a garra argentina de Carlinhos teve Souza Vai com ela Danilo Pode tocar agora Que grande templador Vai passando por todo mundo Ele precisa melhorar a mira se quiser marcar Assim fica difícil Enfiou a cabeça na bola Betão Bom desarme por ali Não custa arriscar Arrefechou ali o goleiro para repor a bola em jogo André Dias Mineiro Que bola fantástica Júnior Vai muito bem o zagueiro Para cortar o passe Roupou a bola e tirou o perigo dali Olha aí o Calitos dominando Roger Gustavo Neri André Dias Bom toque de bola É sempre bom trocar passes em busca de espaço Fica com a bola por ali Pode sair jogando com calma Cabeçada providencial Bom lance Souza Aloysio Tá longe Tá longe Mas ele vai mandar pro gol Nossa Essa foi quase na arquibancada Nossa Ele parece até constrangido por ali Depois desse chute Roger Carlos Alberto Milmar Boa defesa E aí está Um gol de empate Não dá pra bobear com uma vantagem de apenas um gol Acho que até a torcida adversária está aplaudindo Crieto Golaço Eles não perderam tempo com este contra-ataque Foram da defesa pro ataque em poucos segundos Eles estão iguais agora Um a um Aloysio Júnior Tenta chegar ao ataque pela lateral Só de primeira Linda troca de passes Tá mais pedido Tá pedido Tá pedido Bom cabeceio, pegou em cheio na bola Marcelo Matos Retoma a bola na intermediária Aloysio Olha a bola enfiada, que perigo Cochilou com a bola no pé e foi desarmado Bola alta, mas ele conseguiu dominar com categoria O goleiro volta para o escanteio e dá uma bronca na defesa Eles estão deixando o outro time chegar fácil demais Gustavo Neri, tento que é gol Pelo jeito eles ganharam este jogo nos últimos segundos Eles tem que comemorar muito este gol, Prieto O jogo já está terminando Que gol importante Agora eles estão na frente Será que podem ampliar a vantagem? Apesar de cabeça, né? De cabeça ainda Boazão, né? Júlio Pode ser uma boa descida pela lateral Uma chance de verdade Que peço O gol não saiu, mas foi uma boa tentativa, Prieto Esse gol perdido é para desanimar a torcida Acho que não dá mais tempo de brigar pelo empate Não teve medo de perder a cabeça na bola Leandro Perdeu a bola e levou uma bronca merecida no treinador Enfiou a cabeça na bola com muita vontade Que grande chance Que grande chance Chute sem ponto de perigo O goleiro apenas acompanhou a saída da bola Que incrível o gol que eles perderam Pode ter sido a última chance de empatar a partida Fim de uma partida muito equilibrada Eles perderam Mas o técnico não pode dizer que faltou em bem No futebol de hoje É preciso ficar atento até o último segundo, Prieto Eles golpearam no fim e perderam o jogo Espero que tenham gostado desse vídeo Foi ótimo ter sua companhia durante mais este jogo, BVC Um abraço a todos que nos assistiram de casa Até o próximo vídeo, pessoal Valeu